O quinto cerimonialista Day reuniu profissionais de festas e de eventos no Salão Classic Hall, em Americana, com o tema Uma Noite no Cinema. Decoração belíssima, performances especiais, números de dança e o principal, muita animação. Hoje nós estamos com o tema Uma Noite no Cinema. Uma Noite no Cinema tem tudo a ver com a nossa vida de cerimonialista, de organizador de eventos. Por quê? Nós temos um enredo, nós temos uma locação, nós temos a parte de vestimenta, pensar num filme como se fosse um evento mesmo. E hoje nós estamos aí mostrando para o público profissional de eventos como que deve ser mesmo um grande evento, um grande filme e de sucesso. É uma honra receber todos esses amigos, amigos, parceiros, nossos fornecedores. É uma noite muito agradável, não é só para comemorar o Dia do Ceremonialista, mas é como se fosse uma confraternização entre nós. Geralmente nós, cerimonialistas, e também os outros profissionais que estão aqui participando, só trabalham nos eventos. E hoje é o dia da gente curtir. O Dia do Ceremonialista é um dia não só que a gente quer curtir com a gente, mas também com todos os profissionais. Então é gratificante participar desse evento. Este evento foi elaborado com muito carinho, com um tema maravilhoso que faz com que recordemos nossos passados em relação aos filmes. Foi preparado com muito amor e carinho, em homenagem a todos os profissionais da nossa área. Espero que todos estejam aproveitando muito e curtindo. Nós vamos ter várias atrações ainda neste evento hoje. E espero que todos curtam. E foi uma felicidade enorme estar participando. Foi aqui o Ceremonialista desde que a gente programa. Que eu estou mesmo, já são três anos só, mas cada um é uma emoção. Principalmente cada tema que a gente tem que escolher. E esse ano foi cinema. O tema tem que ver com a gente. As histórias. E cada casamento é uma história. Cada história nossa é uma história para ser contada. E graças a Deus, espero que o ano que vem esteja junto de novo.